Olha aí pessoal, nós estamos gravando aqui uma aula que vai falar sobre o calor latente. Nesta aula, ela faz parte do assunto que é envolvido entre a calorimetria. Então, nós estamos aqui falando sobre o calor latente. O nosso calor latente na física, ele tem o costume de ser chamado pela letra L. É isso aí que nós vamos estar utilizando também. O objetivo desta aula, nós temos que reconhecer o calor latente como o responsável pela mudança de estado físico de um corpo. Só lembrando que nós temos dois tipos de calores. O calor latente é o que nós estamos falando agora e também temos o calor sensível. Porém, o calor sensível, só lembrando, é aquele calor que promove somente mudança de temperatura sem mudar o estado físico. E o calor latente é o contrário, é este que muda de estado físico, mas não varia a sua temperatura, temperatura do corpo no caso. Olha aí, nós temos a definição aqui para calor latente. Como já o objetivo expressou, a quantidade de calor que um corpo cede ou recebe para mudar de estado físico. Então, nessa situação, lembrando também que o corpo pode receber ou perder calor de acordo com a situação. Recebendo ou perdendo, se é calor latente, ele vai mudar de estado físico. Só lembrando, pessoal, os nossos três estados da matéria, nós temos o sólido, líquido e gasoso. Já que eu estou falando aí de mudança de estado físico, só relembrando que a mudança de estado físico que ocorre do sólido para o líquido é a fusão. Do líquido para o gasoso, a vaporização. Lembrando que estes dois processos aqui de ida, é quando o corpo recebe calor. E o que seria o contrário do gasoso para o líquido? Nós temos a condensação, também pode chamar de liquefação, também pode aparecer. E nós temos do líquido para o sólido, a solidificação. Então, são estes os processos. Lembrando que pode aparecer também o processo direto do sólido para o gasoso, que eu nem coloquei aqui. Acredito que a gente não vai precisar. É a sublimação. Ou resublimação, no caso contrário, do gasoso para o sólido. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que quando do gasoso para o sólido, o corpo perde calor. Tá bom? Então, ele perde calor nessa situação. Só lembrando que essa ideia do perder ou ganhar calor, o estado sólido é aquele em que o corpo se encontra com as suas partículas muito agregadas, muito juntas. E o líquido já é essa situação em que as partículas estão um pouco mais separadas, e o gasoso, em que as partículas estão totalmente dispersas. Então, por isso que do sólido para o líquido, ele tem que receber calor, que é para desagregar essas partículas, quando vai haver a mudança de estado físico. Então, pronto. Dito isso, só para relembrar essa situação da mudança de estado físico, como é que ficaria o nosso cálculo da quantidade de calor latente? Nós sabemos que o calor sensível, a gente utiliza a equaçãozinha chamada do quimacete. Tudo bem? Mas aqui a gente vai trabalhar com a situação em que nós não temos mais variação de temperatura. Por isso que a nossa equação vai ganhar essa forma, o chamado quimole agora. Então, observe. Esse Q é a nossa quantidade de calor latente, onde nós estamos representando por caloria, a unidade medida. Continuamos trabalhando com a massa, medida em gramas, e aparece aqui o L, que é o nosso calor latente, como eu falei lá no início. Ele representa esta grandeza, o calor latente. Ele vai ser representado somente em calorias por gramas. Esse calor latente é muito parecido com o calor específico de um corpo. Tudo bem? Só que a diferença é que o calor sensível é para mudar a temperatura, e o calor latente é para mudar de estado físico. Então, eis a diferença de um para o outro. Nós temos aqui também alguns tipos de calor latente. Por que eu falo tipos? Porque, pessoal, se a gente for lembrar da situação que envolve a mudança de estado físico, nós temos alguns processos, como a fusão, que já foi falado, a solidificação, a vaporização e a condensação. Então, eu trouxe aqui como exemplo o calor latente da água. Ele vai aparecer nessas quatro situações. Por quê? Porque a água pode sofrer essas quatro mudanças de estado físico. Lembrando que a fusão e a solidificação, elas acontecem a zero graus. Não é isso? Isso eu estou falando de água. E a vaporização e a condensação da água, elas acontecem a 100 graus Celsius. Olha aí, pessoal. Para a gente tentar entender um pouco melhor essa situação do calor latente, nós temos aqui que no processo de fusão, zero graus, né? Observe aqui o exemplo. 80 calorias por grama, né? Então, o que seria esse 80 calorias por grama? É exatamente o calor latente da água para o ponto de fusão. Isso daqui é um valor constante, é um valor que não muda, é um valor que já é expressado para essa situação. Mas o que seria dizer esse 80 calorias por grama, né? A gente tem o seguinte. Para cada grama de água mudar de estado físico, no caso aqui da fusão, eu preciso de quanto de calorias? Isso mesmo, de 80 calorias. Então, para cada grama de água sofrer o processo de fusão, ou seja, passar do sólido para o líquido, ela necessita de 80 calorias por grama. Pegando aqui o caso contrário, né? Da fusão que há solidificação, lembrando, a solidificação é do líquido para o sólido. Então, é o processo contrário. Também há zero graus. E olha a surpresa, né? Também 80 calorias por grama. Porém, com valor o quê? Negativo. Mas por que negativo, né? Exatamente para expressar essa ideia do que eu falei lá no início, da perda ou da ganha de calor. Do ganho, no caso, né? Nesse caso aqui da fusão, o valor ficou positivo porque é do sólido para o líquido. Então, ele está ganhando calor, por isso que o sinal é positivo. No caso da solidificação, ele está perdendo calor, por isso que o sinal é negativo. Então, a perda a gente representa com o sinal negativo. Vão ser os mesmos valores, porém com sinais diferentes. Para vaporização e condensação, observe que o valor já é um pouco diferente. Nós temos aqui, como exemplo, 540 calorias por grama. E isso para vaporização, né? Lembrando que vaporização do líquido para o gasoso. Então, ele também está recebendo calor. Se ele recebe, o valor é positivo. E a condensação, da mesma forma. Mesma quantidade, porque é o caso contrário. Porém, com sinal negativo, porque vai haver, nesse caso, uma perda de calor. Expressamos com o valor negativo. Então, pessoal, são esses os tipos de calor latente. Vão existir vários outros exemplos. Posso estar colocando outras substâncias na situação. Mas, o mais comum que vai aparecer para nós, seria o exemplo da água. Então, esse é a nossa situação inicial. Então, não esqueça, né? O calor latente é aquele que é responsável somente por mudança de estado físico. Quando isso está ocorrendo, a temperatura não muda. E é essa a nossa situação. Vamos fazer aí alguns exemplos. Nós temos... Nós temos aí dois exemplos. Esses nossos exemplos... O primeiro, ele é bem mais simples. O segundo, ele vai ser um pouco mais complicado. Mas, nós também conseguiremos fazer. Olha aí. No meu primeiro exemplo... No meu primeiro exemplo, nós temos a seguinte situação. O calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por gramas. Para fundir uma massa de gelo de 80 gramas, sem variação de temperatura. A quantidade de calor latente necessária é de... Nós temos aqui algumas opções. Olha aí, pessoal. Nós temos aqui a situação em que ele fala, né? O calor latente de fusão. Então, nós já sabemos o processo. A água, ela está sofrendo o processo de fusão. Tá bom? É de 80 calorias por gramas. Então, observe que como ele está colocando aqui o sinal positivo, o que seria esse processo de fusão aqui, né? No caso, nós estamos trabalhando do sólido para o líquido. E não o caso contrário, né? Isso porque o sinal é positivo. Nós temos a massa do corpo, no caso o gelo, que também é água, né? No caso, 80 gramas. Sem variação de temperatura. Isso aqui é importante. A quantidade de calor latente necessária é de... Então, se ele quer saber a quantidade, ele quer saber o quê? Nós temos a equação. Equação do que mole, não é isso? Não esqueça. Essa é a nossa equaçãozinha. Bem simples, porque ele vai querer o quê? Então, nós temos aqui a quantidade. A massa, ele falou que era de 80 gramas. E o L, que é o calor latente. Ele também falou. No caso de fusão, é 80 calorias por gramas. Observe que aqui apenas multiplicamos e encontramos o nosso valor. Você pode fazer aqui o 8 vezes o 8. 64. Acrescentar dois zeros. 6.400 calorias. Não é isso? É isso aí que nós temos. Das opções aqui, nós temos aqui que seria a letra D, né? Acabei colocando aqui 64.000, mas o correto seria realmente 6.400. Apenas um erro meu. O correto seria a letra D. Então, pessoal, bem simples. A questão primeira realmente não tem complicações. É apenas utilizar a equação. Você só trabalhará com dois valores, no caso, o calor latente e a massa do corpo. Pronto. Essa é a nossa situação primeira. A segunda. A segunda é um pouco mais complicada, porque nós vamos trabalhar com a equação do calor sensível também. Então, é a junção dos dois. Observe como, né? Tem-se 20 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. A quantidade de calor que se deve fornecer para que ele se transforme em 20 gramas de água a 40 graus Celsius é de... Observe que ele dá algumas informações importantes. O calor específico do gelo, o calor específico da água e o calor latente do gelo, que é o mesmo trabalhado na aula, na questão anterior. Tudo certo? Pessoal, essa questão é o seguinte. Ele fala que nós temos aí uma massa de gelo. Essa massa de gelo, ela é 20 gramas. Esses 20 gramas, eles estão a menos 20 graus Celsius. Então, observe que para ocorrer a mudança de estado físico, a temperatura, ela não pode estar a menos 20. Ela tem que estar a quanto? É isso aí mesmo que você pensou. Ela tem que estar a zero. Então, o que é que nós temos aqui no primeiro momento, né? Que a temperatura, ela vai mudar. Ela vai mudar de menos 20 até o zero graus, que é para ocorrer a mudança de estado físico. Aí você vai lembrar, ora, se a temperatura está mudando, isso aqui é calor latente? Não é, né? Se a temperatura está mudando, ela não será calor latente, mas será calor sensível. A questão pediu a quantidade. Então, para nós calcularmos essa quantidade, primeiro, né? Eu preciso encontrar a quantidade de calor sensível. Lembre-se que macete, olha aí, essa é a nossa situação. Então, nós vamos primeiramente calcular essa quantidade de calor sensível, porque o corpo está mudando de temperatura e não de estado físico. A massa é 20, a massa é 20 gramas. O calor específico, observe, né? Que nós estamos ainda no estado de gelo, e ele falou que o calor específico do gelo é 0,5. Então, aqui, 0,5. A temperatura, a temperatura, ela saiu de menos 20 até zero. Então, observe que aqui, nós temos que fazer o zero. Menos, né? Esse menos, observe que o número também é negativo, então menos com menos. Isso aqui vai dar mais. Fica o zero mais 20, que no final vai dar o próprio 20, né? Então, aqui nós temos a outra situação. Multiplique. 20 vezes 0,5. Metade, não é isso? Então, dá 10. Vezes o 20. 10 vezes 20 vai dar um valor de 200 calorias. E aí, a questão acabou? Ainda não, né? A questão não terminou, porque quando o corpo chega no zero, e observe que ele não para no zero, que ele vai até indo 40, é isso que a questão está pedindo, né? Mas quando ele chega no zero, ele começa a mudar de estado físico. Ele deixa de ser gelo e vai se transformar em água. Para isso, nesse ponto de zero, nós temos que saber quanto de calor também ele está recebendo para mudar de estado físico. Para isso, agora, não posso mais utilizar o quimacete. Tenho que utilizar o quimole, né? Porque o corpo está mudando de estado físico. Então, vamos lá. Então, o nosso Q é igual à massa. Olha, a massa continua sendo 20, né? Independente da transformação ou não, a massa é 20. E o L? O L falou que o calor latente do gelo é de 80. Então, nós temos aí 20 vezes 80, né? Você pode fazer aquilo 2 vezes 8, que dá 16, 2 zeros, 1.600 calorias. A questão não finaliza aqui ainda, porque lembre-se que ele saiu do zero e chegou ainda até quem? Até 40. Porém, pessoal, novamente, de zero até 40, o corpo está mudando de temperatura de novo. Se ele está mudando de temperatura, eu não posso mais utilizar o quimole. Então, eu tenho que utilizar agora o quimacete uma outra vez para descobrir quanto de calor ele recebeu de zero até 40 graus Celsius. Então, no terceiro processo, de novo, quimacete. Quantidade de calor, a massa continua 20, independente se já sofrer a transformação ou não. O Czinho, né? O calor específico da água agora, porque ela já mudou de estado físico. Então, vale 1. E o ΔT, não é isso? O ΔT agora, pessoal, ele vai de zero até 40. No caso aqui, nós temos o 40 menos o zero, não é isso? Então, 40 menos o zero, final menos o inicial. O que é igual a 20 vezes 1 é 20, 40 menos o zero é 40. Então, nós chegamos em 20 vezes 40. 2 vezes 4, 8, 0, 0, 800 calorias. Observe que nós encontramos três quantidades de calor no final da situação. E aí, o que eu faço agora? Olha, eu somo tudo. Somar porque todo ele fez parte do processo de transformação. Tanto de mudança de estado físico, quanto de temperatura. Então, nós iremos somar tudo. Então, observe. A nossa soma vai ser... Vamos começar pelos valores menores, né? Somar aqui o 800 mais o 200, que dá 1.000. Não é isso? Então, nós temos aqui 1.000 calorias, a soma dos dois, mais esse 1.600. Ou seja, no final, 2.600 calorias. Então, a nossa resposta correta aí seria a letra C, que remete a 2.600 calorias. Então, pessoal, esta foi a aula, né? Foi bem rápido, porque o conteúdo realmente não tem as suas complicações. Espero ter ajudado. E mais à frente eu farei mais questões, numa próxima aula. Então, muito obrigado. Então, vamos lá.